Bate com esse jogo contra a França, Lucas, partiu, fez direito, a batida! Gol do Brasil! Lucas, cobrando pênalti nos acréscimos, com forma em 3 a 0, a vitória brasileira com a França. Com muita categoria, bola de um lado, goleiro do outro, não vai nem sair na foto, e o torcedor gaúcho aqui em Porto Alegre com o demônio.